Agora tem que chamar nossa sala de Fátima, viu? E sem remo, agora deu. Olha! Mas é corajoso mesmo. Olha aí, agora... Olha, olha! O barco foi alto. Tá querendo ali que o Bilu foi fazendo, ó. O Bilu, ó. Vai sentar naquele banco aqui, ó. O Bilu encheu as águas. E aí o Bilu tá pesado? O ele não tá aqui, não. Não! O policia vai tentar, vai tentar. Ele tem assim, se calhar. Eita! Vamos lá! Vai procurar o barco! Vai procurar o barco! Vai procurar o barco! Vai procurar o barco! Tem muito demais que tem o negócio aí virar no meio do rio. Não é melhor? Olha! 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 Cheguei! Olha! Olha! Fala, moça! Faça até o calor mesmo! Olha! Olha! Cala aí, seu chinelo! Tchau!